Fala meu povo, vou fazer uma coisa diferente aqui, fazer um tour aqui pela Game Tech Zone pra gente ver como é que tá, umas arrumações novas que a gente tá fazendo aqui, a gente mudou de lugar aqui o atendimento da assistência técnica, fizemos uma arrumação na loja, até porta, a gente arrancou uma porta aqui dali da passagem, vamos ver aqui como é que tá, tiramos o fliperama que ficava aqui, a máquina de fliper foi lá pra frente, estamos arrumando o extintor no lugar, aqui como é que tá o negócio aqui, aquelas portas lá a gente tirou daqui, fizemos um esquema aqui ó, essa bancada aqui era a bancada de teste da assistência técnica que ficava aqui e esse aqui era do balcão lá na frente da recepção, aí eu inverti, fiz um treco aqui diferente, pra poder recepcionar os clientes, a assistência continua igual aqui, não mudou nada, esse arcade continua aqui, o pessoal joga, a loja fez aí tia, um blogzinho aqui da Game Tech Zone, a gente fez uma arrumação show de bola aqui, é de novo, a gente mudou tudo, a gente tinha um, esse negócio aqui ó, esse gaveteiro e essa TV ficava aqui, aí a gente tirou daqui, passou pra lá, tinha aqueles gaveteiros, a gente tirou os gaveteiros pra ganhar mais espaço aqui na lateral da Game Tech Zone e a gente colocou os consoles aqui sem caixa, a gente usou o gaveteiro pra fazer estante aqui ó, a gente vai se virando do jeito que dá, mas ficou boa a arrumação, ó que bonita que ficou os jogos aqui, o gaúcho arrumou, arrumou a noite, olhando umas fotos de umas lojas gringas de usado, de retro game, aí eu vi a arrumação dos caras e falei, vamos fazer um negócio parecido, colocar as caixas de console em cima, aí lá, caixa de console em cima e fizemos um, mais ou menos, mas a mudança mais significativa foi aqui na frente, ó, então aqui ó, aí a recepção ficou aqui, aquela porta camarão era aqui, então a gente abriu, colocou a recepção aqui, e aí Marquinho, tudo certo? Ó o Gustavo aí ó, o primeiro vídeo do Gustavo aparecendo, né Gustavo? Isso aí ó, e aqui na frente que era a recepção aqui, que beleza ó, a gente vai colocar as bebidas ali, colocamos a TV, estante de livro aqui, aqui o Antônio Paulo tá recuperando a CPU desse arcade aqui, é isso aí ó, foi a sugestão do Paulo aqui, o arquiteto aqui foi o Paulo aqui ó, dessa mudança, isso aí ó, e aqui a entrada da Game Tech Zone, aquela cadeira, aquela cadeira colorida, essa cadeira colorida que ficava aqui fora, agora eu não sei o que que eu vou colocar aqui, o nosso senhor tá ali, vai continuar lá obviamente, eu não sei o que que eu coloco aqui, ou se eu coloco alguma coisa ou não, vamos ver aqui fora, deu um, deu um grau ali na, naquele pé de qualquer coisa ali, tem uma pitanga ali que nunca vai dar pitanga, tá aqui ó, Game Tech Zone, entrada continua igual, bom dia, deu um grau né, meu Deus, dei um grau aqui nessa árvore aqui também, o carro parava aqui pra estacionar, tava batendo aqui nos gados, ninguém me encheu o saco ainda por eu ter feito a poda aqui da árvore, mas tá tudo bem, fiz um negócio bonitinho aqui pra valorizar a estética da árvore, eu acho engraçado aqui que nasceu umas sarombaias aqui ó, no lugar certo aqui na parede ó, nasceu na própria parede aqui ó, como eu gosto de planta, então elas vieram, foram providenciais aqui ó, parece que a gente fez o ornamento aqui, mas nasceu sozinho desse jeito, então é isso pessoal ó, faz tempo que eu não faço blogzinho, desde a mudança né, não faço um blogzinho mostrando aqui como é que tão as coisas na Game Tech Zone, mas me diz aí o que que vocês acham, ah deixa eu subir lá, vamos ver lá como é que tá lá, deixa eu pegar o, pegar o Felipe desprevenido, ele não gosta de aparecer, vamos fazer ele passar um pouquinho de vergonha, deixa eu ver ó, tem umas estantes que a gente precisa arrumar, muita sucatalhada de equipamento ali, lá naquele canto, tem algumas estantes que vão chegar na segunda-feira pra gente poder organizar a sucata, aqui não, aqui é equipamento de cliente, tanto que tá tudo embaladinho ó, os equipamentos embalados, que são os equipamentos de cliente da assistência, isso aqui é umas equipamentos que a gente compra pra poder tirar peça, equipamentos que não fabricam mais peças, e tem muitos equipamentos que tem peças que nunca fabricaram, então a gente tem equipamentos, carcaça, pra gente poder fazer o trampo, aqui o Felipe, vou mostrar ele aqui ó, quem não gosta de aparecer ó, rezou pro seu anjo da guarda hoje Felipe? Rezou? Rezou? Rezou. Rezou? Rezou. A responsável das peças aqui ó, se o Felipe não trabalhar direito, a gente não consegue entregar equipamento consertado aqui não, mas é isso meu poço. Tá aí, olha que beleza. Tem várias coisas que a gente vai ajeitar, agora, ah e outra coisa né, por que que todas esse, essas mudanças aqui né, porque a gente vai voltar a fazer a Feira dos Pássaros presencial Na Gametech Zone Então eu preciso dispor as coisas aqui De uma forma que tenha uma boa fluidez Pra Poder dispersar um pouco as pessoas Aqui e elas ficarem mais à vontade Por isso que eu vou usar Também até a parte do fundo Vamos ver aqui 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 nasceu uma isora Não sei como nasceu sozinho Isso aqui, se alguém souber O que quer me fala Nasceu na parede a árvore Parece uma árvore Não sei o que é Tem que arrumar, ajeitar aqui Pouco tempo foi trocado uma caixa d'água Que ficava na minha sala A minha sala começou a Verter água, virou uma cachoeira Aí veio um profissional Aqui um empreiteiro pra trocar a caixa d'água Largou a tampa da caixa d'água Antiga ali Teve uns canos que foram substituídos também Então aqui é todo espaço que a gente pode aproveitar Quando a gente voltar a fazer a Feira dos Pássaros Como eu pretendo fazer uma agora em novembro já Reinaugurar a Feira dos Pássaros Vamos ver se a gente consegue fazer Então é isso meu povo Tia, tem algum recado pro pessoal aí? Não Como é que tá as ofertas aí? Ofertas todas as sextas-feiras a gente faz, né? Então hoje, 21 de outubro de 2021 Isso aí Uma quinta-feira aqui na Game Tech Zone A gente tem marcado uma Feira dos Pássaros pra amanhã Que não tá horário definido ainda Porque eu fiz uma enquete pra definir o horário Que tá ganhando até agora o horário das 16 horas Ou 18 horas, 6 horas da tarde Então provavelmente vai ser às 18 horas mesmo Só que eu vou fazer uma coisa muito doida amanhã Que eu vou queimar todos esses Xbox One Que a gente tem que eu não aguento mais ver Xbox One aqui Nem eu Vamos vender a 1,99 os Xbox One? Já pensou? 1? A gente consegue vender 1? A 1,99? Será? Vamos fazer uma doideira dessa, Tia? Vamos ver Então é isso pessoal Então eu me despedi de vocês aqui Blogzinho aí da Game Tech Zone Só pra mostrar como é que estão as coisas aqui Comenta aí o que vocês acham pessoal Acho legal a interação de vocês Não só quando a gente faz aqui Os eventos ao vivo Aqui no YouTube, online Mas quando eu produzo um vídeo aqui Eu leio o comentário de todo mundo Sempre comento também Respondo o comentário Às vezes o pessoal tem dúvida Então é legal ver a interação de vocês aí Principalmente o que vocês acham aqui da Game Tech Zone E deem sugestões pra gente também Então é isso aí meu povo Ficando por aqui Grande abraço Beijo no coração de vocês todos E viva Cristo Rei Tchau 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 Tchau